Sim, Benjamin, você não tá pronto não, Benjamin? Você não tá pronto ainda, velho? Teste, esse convidado tá chegando, vocês tão assim ainda? Os convidados chegaram, o que convidado? Só tem você aqui. Boa tarde. Isso é hora? Eu falei 12h30. E que era essa? Ainda vai dar 12h. Tô morrendo de fome. Ah, pois você vai ficar até uma hora, filho. Agora você só vai almoçar uma. A maninha vai ser já pronta pra ir prazer, querendo? Não, não, não. Vai almoçar todo mundo uma hora. Oxi. Não, eu quero almoçar agora. Meus seguidores estão chegando aí 50, viu? E trouxeram 50 por causa de fralda? Tudo lindo, gente. Gastei, mas gastei e ficou tudo lindo, viu? Você fez o quê, Pell? Você fez o quê, Pell? Olha como... Chá de fralda maravilhoso, tudo bancado pelo irmão. Cadê a fralda, Pell? Que fralda, nona? A sua. Eu vim só com coração. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu não quero não dizer esse negócio não. Pode trazer minha fralda. Vai lá você arrumar, nem que o povo tá chegando. Eu tô afim de me arrumar. Eu falei uma hora que vai almoçar. Bora, Teste. Bola, Benjamin, se trocar. Bola, Benjamin, se trocar. Bola, Thales. Olha pra isso, gente. Eita. Tá pesado, né? Olha pra isso, véi. Olha pra isso. Coicinho, viu? Olha pra isso, véi. Olha pra isso, véi. Olha pra isso, véi. Olha que xizatum, véi. Olha que xizatum com catupirybego em catupiry, véi. Olha que montadela azeda, véi. Olha pra isso, véi. É que... Ai, bora. Ai, bora. Bora, vai logo. Teste, vai se arrumar logo, rapaz. Eu não tô afim de me arrumar agora. Eu quero que você saia, quero fechar o espaço. Você gostou como deixei? Vou, vou, é você que deixou. Não é unvidado nenhum. Só você que chegou, Péu, pra almoçar, Péu. Bora. Bora, Benjamin, troca essa roupa. Bora, que o vídeo tá chegando. Ai, você tá com pressa, não. Só você que tá com pressa. Então que a mãe não precisa pra primeiro chegar, então. Porque ela vem visitar primeiro os netos, né? Nada, ela tá com fome que nem eu. Não tá, não, meu amor. Só você que tá com fome aqui, só. Meu menino tá pronto pro caruru de Cormidamião. Péu, deixa a cara, Péu. Diga, ei. Minha tia tá pronta pra parar de querendo desde cedo, viu? Se você for delimbarar mais, você me fala que eu tô atrasado. Eu tenho que fazer, Péu. Deixa em paz, Péu. Deixa em paz. Tá fazendo o que, André? Tá fazendo o que, André? A clipe, é? É. Tá bem desidratada, né, moleque? Pontas duplas, ressecamento. Pontas duplas, ressecamento. Liso com cacheados nas pontas. Ei, meu avô, meu shampoo não, viu? Meu shampoo não. Você vai pinchar a cabela lá dessa. Mediante o lado, eu quero comer, Tessa. Tessa, você tem que adiantar, velho. Eu já falei, eu não tô com pingo depressa. Eu vou me servir, viu? Eu vou servir o povo que tá lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu tô avisando, viu, Péu, que a festa não é sua, viu? É nossa. Eu quero que você entenda que o meu amor é o quê? Ou você é meu preço, meu preço. E a terra bondinha. Adoro da bondinha. Ah, nossa, é top, é sushião, né, meu amor? O filme aí, bota no zap. E aí, bota no zap. E aí, bota no zap. E aí, bota no zap.